A placa informa que é proibido virar à esquerda. Mesmo assim, o motorista deste carro desrespeita a sinalização. Logo depois, um motociclista comete o mesmo erro. As imprudências são tantas que por pouco não acontece um acidente. Veja que o sinal já estava aberto para quem seguia nesta avenida, quando o motociclista cruza em alta velocidade. Já viu muita imprudência aqui nesse cruzamento? Demais, é toda hora passando aqui, esse semáforo aí não serve para nada não. Já vi muita batida de moto, muito carro já bateu aí já nesse cruzamento, perigoso. Todos esses flagrantes de imprudência foram feitos aqui neste cruzamento. Avenida Doutor José Carneiro com rua JC19, no Jardim Canedo 1, em Senador Canedo. E este é o mesmo local onde na última segunda-feira um pastor morreu atropelado. Ele vinha naquela direção, quando foi atingido em cheio por uma carreta. A vítima estava nesta bicicleta. E olha como é que ficou toda destruída a parte aqui do guidão, o garfo e até o pedal chegou a afundar. As imagens mostram quando a vítima é atingida pelo caminhão e cai no meio da rua. Repare que o motorista vai embora sem prestar socorro. O Alas de Calisto tinha 58 anos e era pastor em uma igreja de Senador Canedo. O filho dele gravou um vídeo pedindo justiça. A gente não tem chão, a gente não tem motivação por causa da perda. A gente fica sempre se perguntando por que foi, por que aconteceu. E uma das coisas também que incomoda muito é ver que a pessoa não parou para prestar ali o mínimo de atendimento que fosse, não foi lá ligar, avisar o que aconteceu, abandonar ele ali, fugir. Então, assim, é muito complicado. O delegado responsável pelo caso preferiu não gravar entrevista, mas disse que o motorista do caminhão já foi identificado e deve comparecer na delegacia ainda essa semana para prestar depoimento. Fábio é cunhado da vítima e sempre passa pelo trecho onde foi registrado o acidente. Segundo ele, os acidentes são constantes neste cruzamento. Há poucos dias eu falei que isso aqui, esse cruzamento aqui, era uma arma que ia matar as pessoas. Então, o meu cunhado foi mais um que se foi, que deixou o neto, deixou a esposa, deixou a gente. Era um pastor, deixou a igreja.